Oi, crianças! Tudo bem aí, meus amores? Bora continuar a nossa sequência de vídeos aí de comprenhas. Eu espero que vocês gostem do vídeo e eu tô dividindo porque fica mais fácil de tá fazendo, não fica tão enorme e depois não tem gente reclamando. Gente, vou deixar já falado pra vocês que essa semana agora vai sair respondendo a vocês a todas, gente. Eu tô vendo os últimos vídeos, eu tô fazendo os nomes e as perguntas que me fizeram. Quando eu posso responder, eu respondo. Tem gente que fica meio bravo, mas não fiquem bravos comigo não. Eu vou respondendo conforme eu vou podendo, tá, gente? Esses dias não têm sido fáceis pra mim. Eu ainda tô bem, sabe, sem muita energia pra tá fazendo as minhas coisas, mas a gente vai devagarinho retornando, tá? Mas vai ter vídeo respondendo a vocês, crianças, que vocês adoram, eu sei que gostam, né? Então bora, vamos conversar muito, né, que tem bastante coisinhas aí, tá? Meninas, não tá aqui, mas eu comprei esse Flash Limpe aqui, ó, Mobi, tá vendo? Dessa marca Flash Limpe eu comprei no Extra. Gente, o desenho dele tá aqui, ó, é isso aqui, ó. Olha, ele vem com esse balde, com esse aqui, aí você coloca aqui dentro e ele gira. Mas eu não gostei tanto desse produto, eu achei que ele não gira tanto, sabe? Eu acho que deve ter marca melhor, eu não curti muito essa marca, tá? Embora ainda tô me familiarizando com esse produto, mas eu comprei, minha mãe comprou também, coloca o negócio aqui, ele dá aquela rodada e você limpa. Eu usei uma vez, mas ainda não tenho uma opinião super formada pelo produto, tá? Assim, eu acho que ele poderia, ele poderia que coloca aqui pra rodar, que ele rodasse mais, sabe? Então, eu comprei esse aqui, eu acho que ele foi R$59,90, uma coisa assim, tá? Então, vai pro chão. Comprei ele lá no Extra Supermercados, tá bom? Eu espero que esteja bom a claridade aí, né? Eu espero. Nas pernambucanas, crianças, eu vi esse jogo de lençol lá e eu gostei bastante. Gente, como o jogo de lençol tá caro, na cidade de vocês também tá caro? Qualquer coisa comentem aí pra mim se na cidade de vocês também tá caro, porque eu achei caro, tá? Apesar que eu gosto daquele, acho que ele é sem fios, 150 fios, tá? Que é aquele que não faz bolinha, né? Então, a estampa dele é assim, ó, eu achei linda a estampa, olha que estampa bonita, meninas. É uma estampa bem legal, né? Olha, que étnica, né? Eu acho que é a estampa étnica que fala, né, ó, geográfica, geométrica, sei lá, é um treco assim, tá, gente? Relevem aí, ó. Comprei, então ele vem assim, é da marca Santista, tá, gente? Santista, ó, Santista da marca Prata, da linha Prata, tá? Porque ele tem o fundo prateado, ó, não sei se eu vou dar pra vocês verem, ó, o fundo dele é prata. Mas eu achei essa estampa tão linda, tão linda, que eu falei, ai, eu vou levar e eu tô precisando dar uma renovada, sabe? E esse aqui é Queen, ó, é pra cama Queen. E eu paguei R$109, de R$119, ele saiu por R$109,99, tá, crianças? Ó, então ele é assim, parece que o pano é bem fofinho, o lençol ele é azulzinho assim, ó, da linha Prata, ele é meio prateado, tá vendo? E eu achei muito lindo, eu comprei nas pernambucanas, eu achei linda essa estampa, gente. Olha, essa estampa me cativou bastante. Deixa eu deixar pra cá, né? Então, vou continuar. Comprei três sapatos. Eita, que a doida, doido e doidou nos sapatos, tá? Então, eu comprei esse aqui, até quando eu fui visitar as meninas, a Soninha e a Nena. Beijo, crianças lindas! E eu estava com ele, tá? Então, esse aqui é da Vizano, ele é muito confortável, mas como a gente andou um pouquinho, assim, eu andei bastante, então ele, assim, o meu pé, ele é muito sensível, sabe, gente? Qualquer sapato que eu use, eu, meus pés vão falar, ai, 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 socorro, entendeu? É mais ou menos por aí. Então, eu comprei da Vizano, e ele é essa lindeza aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó, ele é de verniz. Esse salto é muito confortável, gente, eu adorei esse salto. Ele é confortável, mas se você, ele aqui, como ele é um pouco meio bicudo, assim, ó, né? Ele ficou assim, ele comprimiu um pouquinho o meu pé, mas ele é muito lindo esse sapato. Gente, eu me apaixonei, olha que lindo, meninas. Ele é de verniz preto, olha o salto, é muito bonito. Eu usei, ele marcou muito, ó, né? Eu usei quando eu fui lá ver as meninas, e eu adorei, crianças, adorei. Eu não sei o valor dele, eu acho que foi sem ter alguma coisa, tá? Eu não vou adentrar em preço, porque eu não lembro, tá, crianças? E foi na Jô Calçados, tá? Deixa eu falar a loja que eu sei, Jô Calçados, tá? Aí, lá na Jô Calçados, eu comprei esse aqui, ó, dessa marca, não sei como, vamos ver a marca depois que abrir, né, ó, a caixa toda preta. Aqui tá o modelo, 35 é o meu pé, ai, meninas. Às vezes é 35, às vezes é 34, tá? Eu comprei esse aqui, deixa eu só fechar aqui pra mostrar o modelinho direitinho pra vocês, ó. Ele é assim, eu achei ele muito bonito, é da marca Lory, ó. Marca Lory, e eu não usei ainda, tá, gente? Esse aqui eu não usei, faz tempo que estão aí essas comprinhas, gente. Faz muito tempo que essas comprinhas estão aí. Ó, então ele é assim, eu achei muito lindo, meninas. Ele é muito, muito bonito. E quando eu usei, que eu coloquei lá pra testar, ele é bem confortável. E o salto, eu tô fissurada nesses saltos assim, ó, que eu acho que ele tem um conforto muito bom, sabe? Não cansa os pés, então eu comprei esse, eu também não me lembro o preço e a criatura esquece dos preços, né? E comprei o outro também, que é a mesma coisa, ó. Só que ele é, essa cor aqui, deixa eu ver, ele é uma cor linhaça, ó, tá? Ai, essa cor é linda, gente. Eu achei essa cor um escândalo. Me apaixonei quando eu vi, ó, meninas. Olha que cor linda, aquela cor caramelo, sabe? Muito bonito, mesma coisa do preto, ó, só que ele é assim, com essas costuras em branco aqui, ó, esse detalhe na costura. Eu achei muito lindo, gente. Tanto esse, deixa eu mostrar os dois juntos, ó, como o preto. O preto não aparece a costura, porque ele é preto, tá vendo? Mas esse ficou charmoso, porque a costura é branca, vocês estão vendo, ó? Então eu comprei os dois, tá, crianças? E eu não me lembro muito bem o preço, tá? Me perdoem, mas foi na Jô Calçados, tá? Lá tem muitos sapatos legais, é R$199. Foi mais ou menos esse preço aí. Só o de verniz que eu acho que foi esse aqui que foi mais caro um pouquinho, tá? Desculpa, crianças, que a gripe ainda não saiu. Eu tô bem entupida, tô bem entupida, gente. É gripe mesmo, não é resfriado, não é gripe. É gripão. E peguei umas bijus que eu vou mostrar pra vocês. Depois eu vou falar do meu batom. Lindo, né, crianças? Olha que rosa. Ah, tudão, hein, como diz nossa amiga Nena. Beijo, rainha. Ai, bora, crianças, bora lá. Então, comprei esse brinquinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. É tirado aqui. Olha que bonitinho da... Olha, gente, ele é todo de furta cor. Tem as pedrinhas. Eu vou tentar mostrar bem de perto. Vamos ver se a minha câmera vai me ajudar, né, gente? Que parece que ela não... Aqui. Epa, agora focou. Ó, meninas. Olha que peça linda. Que brinco lindo, lindo, lindo. Sabe quanto que eu paguei nesse brinco, crianças? Sem brincadeira. Foi R$2,99. R$2,99 nesse brinco, gente. Não deu pra acreditar que eu paguei tão baratinho. Todos esses brincos que eu vou mostrar pra vocês, todos eles. Se tiver alguém aqui, alguma criança aqui com preço diferente, eu falo, tá? Esse também, ó, foi R$2,99. Gente, R$2,99. Olha que coisa mais linda. Olha, crianças. Por dois tirados aqui, tá tudo riscado, meus esmaltes, tá horrível. Ó, R$2,99. Essa peça linda aqui, R$2,99, tá? E vamos mostrando aí. Esse que eu também achei um luxo, um luxo. Olha isso, crianças. Que coisa mais fofa esse brinco, olha. Olha como ele é lindo, gente. Muito bonito. Olha o detalhe, tá vendo? E ele foi R$2,99, tá? Esse aqui também que eu achei um luxo, ó. Ele vem assim dentro do saquinho. E ele são duas argolas. Olha que linda, gente. Elas são tipo de olho de tigre, tá, gente? Ó. Olha lá, ó. Tá vendo aí, crianças? Ó. Essas argolas eu achei bem diferente. Ai, meninas, uma caiu. Ficou lá no chão. É assim, ó. Dá pra vocês verem, né? Deixa eu pôr a mão na frente que fica melhor. Olha que linda essa argola. Muito bonita, né, gente? Ó. Muito linda. R$2,99, tá? E é paixão, né, gente? Deixa eu mostrar outra aqui, ó. Vem tudo no saquinho assim. Olha, gente. Vem em saquinho com o maior carinho, tá? Do mundo. Mais do que as lojas que eu compro aqui em Barretes. Porque isso aqui foi numa viagem que eu fiz, que eu comprei, tá, gente? Então, bem mais legal, né? Que botam no saquinho. R$2,99. E a preocupação de colocar no saquinho, tá, gente? Então, ninguém fica aí com aquela coisa de colocar no saquinho. Individual, tá? Então, bora lá. Tem que falar. Hashtag sou dessas, tá? Então, ó. Esse aqui. Olha que lindo, gente. Olha que brinco, meninas. Olha que coisa mais glamorosa esse... Glamoroso, né? Esse brinco, olha. Olha. Olha só. R$2,99, tá? Eu vou mostrar devagar porque eu tô sem pressa, tá, gente? Esse aqui, ó. Que vem com um monte de dizeres aqui. Cada medalhinha dessa, ó. Ela vem falando uma coisa. Luz. Deixa eu ver o que que tá escrito aqui. Saúde. Alegria. E ela... E ela é bem legal porque é assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Porque eu já tinha conseguido tirar. Tá? Ai, meu Deus. Ai, é assim, ó. Assim, tá? Ficou bem justinha no meu braço, gente. Porque meu braço, ele é um braço muito, muito fino. Acho que não dá nem pra... Eu acho... Que não dá nem pra virar. Mas deu, ó. Fica assim, ó. Eu vou nem tirar. Fica assim mesmo, ó. Cheio de medalhinhas. Quer dizer, cada metália tem um dizer diferente, tá? Fica na mão mesmo. E pronto. Bora lá. Vamos devagarinho porque virou um regaço aqui, tá, gente? Igual o que eu mostrei pra vocês. E em rosa, ó. Porta até com o meu batom, ó. Ó, ele é rosa. Olha que lindo, galera. Ele é igual esse aqui, ó. Deixa eu só mostrar só pra... Tá falando pra vocês, ó. Só que ele é com... Prateado com rosa, ó. Prateado e rosa. E esse é dourado. Olha que lindo. 2,99. Tá? É isso aí, galera. Que aquilo for, eu vou falando. Tá, gente? Porque foi em lojas diferentes. E aí foi fazendo uma mistureba, tá? E bora lá. Deixa eu só arrumar as peças, ó. Olha que coisa linda. Gente, olha. Aqui tem duas pedrinhas, tá vendo? Ó, vamos ver se eu consigo focar as pedrinhas. Ó. Aqui é duro. Olha lá. Tá? E aqui tem essas pedras assim. Olha que coisa linda, gente. 2,99. Esse aqui já não foi 2,99. Esse foi 9,99. Tá? Ó. Tem essas argolas aqui. Foi em outra loja, tá? Foi 9,99. Olha que linda. É uma sequência de... É uma... Várias argolas. Ele fica assim, ó. Muito lindo esse brinco. Quando eu vi, eu me apaixonei, gente. 9,99. Essa argola também foi... Essa aqui foi 13 reais. Essa argola, ó. Tá aqui. 13 reais. Olha que argola linda, gente. Ela é um argolão, sabe, gente? Ela é bem grandona, ó. É a grandona. Eu não gosto muito quando ela para aqui, sabe? Eu já até comentei com vocês, mas eu gosto muito de argola. E essa é grande, ó. E ela é bem levinha, sabe? Bem gostosa de usar. Então, foi 13 reais. Essa aqui foi em outra loja, tá? Não foi nessa daqui. Vai estar misturado. É tudo misturado aqui, tá, gente? Esse aqui foi 5 reais. Foi em outra loja. Ó. Que lindo. Olha que coisa mais linda. É uma argola assim, ó. Que tem... Ela tem uma pedrinha preta aqui. A gente releve as minhas unhas. Estou tudo sem fazer, tá, gente? Tá um bagaço. Eu limpei casa. Eu não tive vontade de fazer também. Porque eu levantava, tomava água, cama. Fazia uma coisinha. Foi 3 dias praticamente deitada. É. Foi feio mesmo. Eu tomei. Fazia muito tempo que eu não... E agora eu vou tomar essa vacina da gripe aí. Eu vou dar um jeito. E mesmo que se eu não conseguir tomar no poço. Por causa que tem idade, essas coisas. Eu vou atrás de uma clínica pra tomar. Porque, gente, pegar a gripe desse jeito não tem... Olha, ninguém merece. Eu não desejo pra ninguém. Porque é muito, muito duro. A recuperação é lenta. Então, a gente tem que se proteger, viu? Ó, então eu comprei essa argola. Foi 5 reais. Ainda estou tossindo. Tô tossindo mesmo. Às vezes eu perco o fôlego e tenho que tomar água. Eu vou dar pausa no vídeo, tá, gente? Porque eu acho que eu vou precisar tomar uma água. Que vai tampando tudo. Então, ó, temos essa daqui. Que é uma estrela assim. Olha que lindo, gente. Olha que bonitinho, pretinha. Ó, eu achei muito linda. Olha que coisa linda, gente. Muito bonito, olha. Muito bonito mesmo. Foi 2,99 esse aqui, tá? E vou continuar que tem bastante coisinhas. Esse colarzinho aqui foi 10 reais. Ó, tem a lua. Eu sou apaixonada pela lua. Eu não sei se vocês vão ver, mas eu tenho. Não sei se vai dar. Tá tampado. Eu tenho uma tatuagem aqui atrás. Pequenininha, tá, gente? Que é a lua e a estrela. São 3 estrelinhas e a lua. E eu sou apaixonada por estrelas, né? E a lua. Eu adoro, gente. Então, ó. Aqui ela tem um ponto de luz aqui, ó. Pontinho de luz, tá, ó. E ela é uma choker, ó. E aqui tem essas pedrinhas aqui que fica aqui bem grudadinha. E aí embaixo, tá? E foi 10 reais, tá? Foi numa outra loja esse aqui, tá bom? E bora lá. Tem umas coisinhas e a gente vai chegando lá. Aí, crianças, lá eu paguei 2,99 nesses três brinquinhos aqui. Olha que coisa linda. Deixa eu tirar daqui. Senão não vai dar pra vocês verem bem. Eu vou apressar porque o vídeo tá ficando grande, né, gente? E daqui a pouco vocês vão me dar uma cacetada. Ó. Que coisa linda. Olha isso aqui. Deixa eu esconder minha unha que tá feia, né? Olha que bonitinho, meninas. Olha. Parece uma joia, né? Olha. Que gracinha. Muito, muito fofo. Ó. E foi 2,99, tá? E bora. Mais rápido. Esse aqui, eu não me lembro quanto foi. Eu não me lembro. Mas eu acho... Eu não sei se foi 5 reais. Ó. Ela tem a lateral dela, assim, ó. Dentro. Ela tem uns desenhinhos. Vocês estão vendo, ó? Ela tem uns desenhos que ficam na lateral, ó. Meio martelada, assim, sabe? Essa argola é linda. Essa é do tipo de argola que eu gosto por demais, gente. Ela fica todinha, ó. Ela é fechada por inteiro. Eu adoro argola fechada, assim. E essa ficou muito... Acho que foi 5,99. Se não me engano, foi em outra loja. Foi nas lojas dessas que eu comprei, tá, gente? Bora lá. Comprei outra. Essa daqui também, ó. Essa também foi 9,99. Gente. Essa argola eu já usei. Eu usei até na viagem, tá? Ó. Ela é linda. Ela é aquela cor ródio, sabe? Aquela cor ródio, ó. Olha que coisa linda. Olha o tamanhão dela. Ah, gente. Adoro argolona. E ela tem aquela cor que eu sou apaixonada. Fica bonita no meu cabelo. Eu acho que fica bem legal. E ela é fechada todinha também. É do jeito que eu gosto, ó. Tá? Foi 9,99 essa argola aqui. Dei a doida da argola, né, gente? A doida das argolas aí. E comprei esse aqui que eu achei muito lindo, gente. Olha que lindo. Ele tem essa pedra. E olha aqui. Que coisa linda. Olha. Que coisa mais fofa essa biju. Achei lindo esse brinco. É tipo uma argola mais grandão. Olha. Que coisa linda. Gente, é minha cara, gente. Gente, adoro. E esse aqui foi 2,99. Foi na lojinha dos 2,99. Tá? E comprei esse aqui que também foi 2,99. Não dá pra acreditar, né, gente? Mas foi. Olha. Que coisa linda, gente. Olha. Foi tudo na viagem que eu fiz, tá? 2,99. Gente, olha isso. Olha que peça mais bonita. Até que essa blusa aqui ficava bonita, ó. Porque é azul, tá? Tem umas bolinhas azuis. De poar. Então, foi 2,99. E esse aqui que também... Não. Esse aqui não. Esse foi 4,90. Tá? O preço aqui, ó. 4,90. E ele... Olha que lindo. Gente, eu achei muito lindo. Inclusive pra usar, ó. Com sapato. Olha isso aqui. Ó. Ó que look, gente. Uma blusinha branca. Com colar. Mais ou menos dessa cor aqui, ó. Fica muito lindo, né? Fica bem legal. E esse aqui foi 4,90. Ó. Muito bonito. Esse brinco eu achei muito bonito. E comprei essa... Que foi 7,99. E que é uma... Ui! Ah, meninas. Espera só um pouquinho. Vou pegar. Voltei. Rapidex. Só o cabelo. Chegou até, ó. Uau! Ó. Ela é assim, ó. É uma pulseirinha, né, gente? E ela tem... Ela é tipo um cordão. E ela tem uma estrela, ó. Olha que linda, gente. No meio dela, ó. Tem uma pedra, ó. Bem no meio dela tem uma pedra, tá? Ó. Olha que linda. E é uma estrela. E eu tenho uma que é uma rosa também. É igual essa. Só que eu esqueci de pegar. Porque eu já usei ela. Em vez de ser a estrela, ela é uma rosa. É uma rosa. Eu achei linda. E eu já usei a rosa. Eu usei, acho que até foi no final de semana. Final de semana passada. Se não me engano, foi no final de semana passada eu usei ela, tá? E eu adorei essas... Essas... É porque ela deu certinho no meu braço. E eu amo. Tudo que é estrela, rosa, coração. Eu adoro. E comprei lá. Paguei R$2,99 nessa sombra unitária aqui, ó. E a cor dela eu achei muito linda, gente. Olha que cor bonita. Olha que cor pra fazer um côncavo. Olha. E ela é... Ela é bem pigmentada, tá, gente? Ela esfarela um pouquinho, mas dá pra gente... Dá pra fazer um esfumado no côncavo muito bonito, ó. Olha que coisa linda. Pra esfumar o côncavo, eu ainda vou fazer uma make com ela, tá, gente? Quero fazer uma make com essa sombra aqui. E ficou mais alguma coisinha aqui. Vai ser bem rápido que já tá passando os limites. Ai, meu Deus. Comprei esse brinquinho que eu achei uma graça. Olha que brinco mais fofo, gente. Olha esse brinco, crianças. Que delicadeza. E olha essa pedra. Olha que coisa mais fofa. Gente, quando eu vi, eu fiquei encantada. Ele é um delicado, mas é um delicado que eu tô aqui, tá, gente? É mais ou menos por aí. Olha. Com essa cor linda. Dá até pra usar com a blusa. Foi R$8,50, ó. R$8,50. E esse é daqui que eu achei muito graça, gente. Ai, fiquei tão encantada quando eu vi esse brinquinho. Gostei tanto que eu vou mostrar pra vocês. Ó. É a Nossa Senhora. Olha que lindo. Gente, que delicadeza. Olha. Ele é bem pequenininho. E tem essa... Eu gosto. Não tem nem tamanho. Pequeno, grande. Eu gosto de... Eu acho lindo esses brincos com imagem assim. Eu gosto, tá, gente? Então, ó. É da Nossa Senhora. Eu acho que agora se desfocou. Bora lá. E esse aqui, ele foi R$12,99. Tá? Meninas, acho que acabou por enquanto. Eu acho que agora acabou. E vai vir aí com o vídeo de acabados ainda. Quero gravar tudo. Vou passar todos esses vídeos pra vocês. Com muita alegria. Mesmo derrubado. Mas com muita alegria. Eu vou passar pra vocês. Deixa eu falar do meu batom. Porque às vezes... Ai, e a biju da vez, né, gente? Bora lá que o vídeo tá bem grande hoje. Vão me bater. Ó. A biju da vez é esse brinco todo. Deixa eu tirar pra mostrar. Porque ele tá bem... Gente, tenha paciência no horário aí. Por favor. Ó. É esse aqui. Olha que brinco mais lindo. Ele é um azul maravilhoso, meninas. Olha. A biju da vez é esse brinco. Deixa eu só colocar rapidinho aqui. É... Eu não vou mostrar minhas luzes que estão feias. Ó. É esse brinco aqui. Olha que... Esse anel lindo que eu adoro, gente. Ó. É uma borboleta em cima das flores. Olha que lindo. Esse é meu anel. E... Ah. Esse aqui já tava, né, gente? É que eu pus hoje só isso, ó. Um brinco e isso. E o meu batom, que é essa maravilha da latica. Latica, que é... Ai, gente. Eu não sei a cor agora, meu. Vamos ver aqui. A cor número 02. Será que eu vou conseguir focar? Ó. 02. Tá vendo aí? Número 02. Essa maravilha de rosa pink. Olha, gente. Eu sou apaixonada por essa cor. Deixa eu voltar. Volta. Voltei. Ó. É lindo, né, gente? Ó. Como ele aparece. Tá? Esse é a cor. Ó. Olha a criança aqui. Linda demais, né, gente? É aquele rosão pá. Que eu adoro. Beijo nas crianças lindas do meu coração. Que delícia estar aqui com vocês. Que coisa boa, gente. Vocês não têm noção, viu? Vocês são meus remedinhos aí. Pra gente poder estar melhorando. Tá bem. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Eu vou fazer vídeo de acabados. Deixa eu ir embora que já deu mais de 25 minutos de vídeo. Tchau. Fica com Deus. Tchau.